Olá, galera! Fazer um vídeo muito legal. Hoje eu vou atualizar vocês, tá? Como é que tá aqui. E eu vou tentar também, nesse vídeo, mudar aqui os móveis, né? De lugar. Tem bastante coisa aqui que eu acho que não tá no lugar certo, né? Então, vamos mudar nesse vídeo. Gente, a sala tá assim, ó. Tá um caos, né? Cortina toda hora cai. Essa cortina aí, como vocês sabem, ela é improvisada, né? Não tá no varão ainda. Até já compramos o varão já. Tá até aqui no chão, ó. Mas não colocamos ainda. E a cortina também já chegou, tá? A cortina que vamos colocar aqui, porque não vai ser essa. Já chegou. Só que, por enquanto, tá assim, improvisada, tá? Porque o Gui não sabe colocar. Tá esperando lá alguém vir colocar. Ou então ele comprar uma furadeira pra ele mesmo colocar. Estamos decidindo aqui ainda como é que vamos fazer. Mas tá assim, por enquanto. Sofá aqui. Gente, essa caixa aqui, vou mostrar pra vocês o que tem dentro. O que chegou aqui pra mim. Tcharam! Chegou isso pra mim, gente. Chegou esse presente aqui pra mim, gente. Quer fechar de novo? Gente, chegou três puffs. Ó. Um tá ali, tá vendo? Tem dois aqui. Eu nem vou abrir esse daqui, porque eu não vou usar por enquanto, tá? Até aquele ali que eu abri, eu vou guardar naquele quartinho do Yuki. Aquele quartinho lá tá servindo como quartinho da bagunça, né? Porque não vamos fazer o quartinho dele por enquanto, né? Não tem os móveis ainda, então tô guardando assim as bagunças, tá? Tem algumas coisas que eu comprei na internet que já chegou também. Mas eu tô guardando lá por enquanto, até usar. Ah, essa ela tá um caos, né? Tem que arrumar aqui ainda. Ah, já chegou o tapete também, tá? Então no mesmo dia que eu for colocar aqui a cortina, colocar o tapete, aí, né, eu posso colocar os puffs, tá? Pra ficar assim, a sala bonitinha e tal. Porque, ó, tá tudo feio ainda por enquanto. Vou colocar agora não, tá? Só coloquei um aqui pra testar, pra mostrar pra vocês, ó. E eu não quis comprar cadeira, tá? Prefiri puff mesmo, que eu achei ele bem bonito, esse modelo. Ó. E hoje eu comprei três, tá, gente? Porque vai ser só pra mim, pro Gui e pro Yuki. E essa mesa aqui eu quero empurrar pra lá. Né, vou empurrar ali, eu vou encostar ali. Então vai ficar só aqui essa parte, com dois puffs, e essa parte aqui, com um puff. Esse barulho é Yuki dentro da caixa, focando os saco bolha. Então é isso, né, gente? Esse sofá aqui, gente, eu quero chegar ali mais pra cá. O máximo que eu conseguir chegar pra cá, porque eu vou tirar aquele armarinho dali. Essa cômoda que tá aqui? Essa cômoda eu quero tirar daí, né? Quero colocar... Eu vou colocar no nosso quarto mesmo, tá? Quando eu for fazer o quartinho do Yuki, tiver as coisinhas certas, aí eu coloco no quarto dele. Eu acho, né? Não sei. Vai que até lá eu compro um gol da roupa pra mim, dou aquele lá pro Yuki. Não sei, vou me decidir, né? Mas por enquanto vai ficar no nosso quarto, tá? E as roupinhas do Yuki, gente, lembra que o Gui tava enrolando? O quê? O quê, mamãe? Mamãe tá gravando, filho. Lembra que o Gui tava enrolando pra poder conseguir ali as gavetas pra colocar a roupinha do Yuki? Eu até esqueci de mostrar pra vocês, era pra ter mostrado já há muito tempo. Mas eu esqueci, né, de mostrar nos vídeos anteriores. Mas já tá tudo certinho, tá? As roupinhas do Yuki tá aqui, o Gui conseguiu três gavetas, tá? A última ali ficou com remédio. Só tem remédio naquela gaveta ali. Então as roupinhas dele tá ali, tá? É, tá assim, meio apertada, né? Mas fazer o quê? Ó. E a outra também. Então esse sofá, né, como eu falei, vou chegar o máximo pra lá. Então vai sobrar um espacinho naquela parede ali. Aí não sei o que eu coloco, tá? Não sei se eu coloco uma mesinha aqui, que aqui vai sobrar um espaço, né? Eu queria colocar um aquário, gente. Botar uma mesinha aqui e um aquário. Mas eu não sei qual mesinha, tá? Eu não tenho a mesinha ainda. Tem que ver pra comprar e tal. E o aquário eu tenho. Gente, vocês lembram de um aquário que eu usava na casinha? É aquele mesmo aquário, tá? Eu tenho ele até hoje. Ele tá lá no terraço. O da minha mãe e tal. Tá sem usar. Tá sem nada dentro. Mas ele tá bom ainda, né? Se eu pegar ele, comprar uma bombinha. Porque a bombinha dele estragou já, tá? Comprar uma bombinha, comprar as coisinhas tudo certinho, os peixes, fica bom, né? Então eu acho que eu vou colocar ele aqui, tá? Nesse AP. Vai ficar bonito. Então agora que eu mostrei aqui a sala, acho que a sala é só isso, né? O móvel. Eu só vou tirar aquilo e vou empurrar o sofá pra lá. Agora aqui no quarto. Esse quarto aqui eu nem vou mostrar, que é o quarto do Yuki. Como eu falei, tá quarto de bagunça, né? Só tem bagunça nele. Chegou várias coisinhas que eu encomendei na internet. Mas tá aí por enquanto. Depois eu mostro pra vocês, tá? Nos outros vídeos. Então aqui é o quarto do casal. Tá uma bagunça. Ah, gente, esqueci de falar pra vocês também. Eu não sei se eu falei já em algum outro vídeo, mas eu encomendei a sapateira. Lembra que o Gui quer uma sapateira aqui na entrada da casa? O Gui quer uma sapateira aqui, ó. Vendo essas bagunças aqui? Então, vai tirar essas bagunças daí e vai colocar uma sapateira. Já encomendei a sapateira, tá? O rapaz disse que eu acho que ia chegar até hoje. Não sei se vai chegar hoje, né? Mas se chegar hoje, também não vai dar pra colocar os sapatos dentro dela hoje. Porque ela é essa cor aqui, ó. Para de fazer isso, que eu tô gravando. Chega de pouca aí. Depois você apoca. Ela é essa cor aqui, ó. Ela é a mesma coisa dessa aqui. É madeira pino, madeira maciça, né? Madeira pino. E essa cor aqui. Eu acho que eu vou invernizar, tá? Assim, um verniz mais escuro. Não é um verniz transparente. Um verniz meio alanejado, meio marrom, pra dar uma escurecida na madeira, né? Então, se o rapaz trouxer hoje mesmo, como ele disse que ia trazer, aí tem que deixar ali, né? Reservado, pra eu poder invernizar, esperar secar e tal, pra poder colocar as coisas dentro. Mas, enquanto isso, né? Tá lá no chão, gente. Como eu mostrei pra vocês, tá tudo lá no chão. Os meus sapatos. Né? Tá tudo aqui, ó. Gente, eu queria fazer assim, ó. Esse guarda-roupa, chega o máximo pra lá, né? Encostar naquela parede lá. Pra não ficar muito pra cá. Ainda mais porque o Gui vai colocar a mesa de computador dele aqui. Então, vai ficar muita coisa pra essa parte. Então, melhor, né? Chegar pra lá. Deixa eu fechar meu guarda-roupa aqui. A minha parte logo, olha. Mostrando aqui meus bagunços. Ai, depois eu arrumo isso. Então, tirar aquilo ali, né? Dali, porque aquilo ali nem vai ficar ali. Tirar dali, né? Chegar esse guarda-roupa pra lá, o máximo. A cama. Não queria deixar ela encostada na parede. Porque a gente, assim, não gosta muito de ficar na parede e tal. Eu não durmo na parede, tá, gente? Já falei com o Gui. Desde a casinha que a gente morava lá, não era eu que dormia na parede. Era o Gui. Porque eu odeio ficar dormindo na parede. O Gui também não gosta, mas como, né? Como eu não queria dormir na parede, só sobrava pra ele mesmo. Então, ele dormia. Só que lá não tinha como, assim, tirar a cama da parede, né? Porque lá era muito apertado. Aqui não. Aqui tem como eu chegar a cama mais pra cá. Né? Aqui no meio. Aí pode colocar, assim, uma cabeceira. Não sei se é cabeceira que fala. Aquelas mesinhas que ficam do lado da cama. Sabe? Uma cama aqui no meio. Uma mesinha em cada lado. Criado mudo, né? Criado mudo. Que eu acho que aqui dá. Porque aqui é bem grande, né? Mesmo com o guarda-roupa lá, eu acho que dá sim pra fazer isso. Mas hoje, né, gente? Hoje eu não tenho esses criado-mudo. Que eu não comprei ainda, né? Mas eu já posso chegar a cama pra cá, né? Vou deixar o espaço aqui. Um espacinho aqui. E um espacinho do outro lado. Acho que eu vou fazer isso hoje já, tá? Já chega a cama pra cá já. O guarda-roupa chegar pra lá. Pra já deixar no lugar certo, tá? Aí quando comprar o criado-mudo, aí é só colocar o criado-mudo no lugar. Quer sair da caixa, filho? Tá preso aí, amor? Mamãe ajuda. Vai. Vai, mamãe ajuda. Vai, mamãe! 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 Gente, tirei aquele sapato dali. Coloquei lá no quarto do Yuki, tá? Já que lá é o quarto da bagunça. Então não tem problema, né? Vai ficar fechada a porta. E também a sapateira já tá quase chegando, né? Como eu falei. Aí nem vai ficar por muito tempo, né? Sem sapato ali no quarto dele. É só provisório mesmo, né? Até eu colocar na sapateira. Tá muito pesado! Pesado! Tchau! 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 Vamos ver Essa queda é muito grande Essa queda é muito grande Consegui, gente Sozinha Gente, o Gui tá na loja, por isso que ele não tá aqui Pra me ajudar Porque eu também não queria esperar ele Senão ia demorar muito e tal Melhor fazer logo Agora tem que voltar as roupas Que eu tirei bastante roupa dele Vou colocar ela de novo Tchau, tchau Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas aí essa arara aqui, gente, não sei, ela é meio estranha, né? Ai, não sei, gente, o que eu faço com ela? Se eu deixo e pinto ela preto ou se tira, joga fora, não faço a mínima ideia. Por enquanto tá aí, né? Vamos ver futuramente. Ó, a cama ficou boa, tá? Agora falta pegar aquele armarinho lá, que tá na sala. Eu não sei se eu vou conseguir empurrar ele pra cá, eu vou tentar. Porque é um pouquinho longe, né? Ó. Mas vamos ver, né? Eu consegui empurrar o guarda-roupa, que é maior. Acho que eu consegui empurrar o outro também. Gente, tem uma sujeira aqui atrás, ó. Aqui na parede, que tava atrás do guarda-roupa. Não sei se ele se congolou. Não sei, vou tentar passar uma buchinha ali, né? Pra limpar. Eu acho que sai essa sujeira aí. Tomara que eu não saia a tira da parede junto. Gente, essa madeira aqui, talvez vocês podem aí ficar curiosos, né? Porque tem um pedaço de gromerado aqui no quarto. É porque, gente, quando a gente fecha essa porta, ela é meio transparente. Aí passa claridade. Tá vendo como que ela é? Passa claridade. Então, assim, de manhã, pra não ficar muita claridade, aí é a noite mesmo, né? A gente fecha, coloca esse gromerado na porta, pra de manhã não entrar claridade. Mas eu já comprei, tá? Uma cortina pra colocar aí. Vou colocar um varão aqui, uma cortina. Só que essa cortina não chegou ainda, tá? O varão pra ir já até tem, só que a cortina não chegou ainda. Na verdade, chegou. Eu tinha comprado o tamanho errado. Eu devolvi. Agora eu pedi o tamanho certo. Ah, não sei. Talvez vai demorar pra chegar agora essa cortina. Mas esse gromerado vai ficar aqui por enquanto, tá? Até colocar a cortina aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou colocar aonde isso? Faz a mínima ideia Não sei gente, onde vou colocar isso? Vou ver aqui no lugar Gente, o rapaz da sapateira acabou de me mandar mensagem aqui no whatsapp Eu encomendei com um arceneiro aqui na minha cidade Pra ele fazer e tal Aí eu paguei metade, 50% Aí eu vou pagar 50% quando ele entregar E ele me mandou foto e tal Disse que já tava pronto Disse que ia invernizar Eu falei, não precisa invernizar, vou deixar aqui Eu que vou invernizar aqui Porque eu quero um verniz mais escuro, como eu falei Só que aí, gente, ele falou que Ele terminou de fazer agora Aí ele mandou foto Aí ele disse que Perguntou se podia entregar amanhã Porque como ele terminou de fazer agora A porta, como é madeira maciça e tal Pode acabar cedendo Aí ele falou, melhor deixar aqui, né Perguntou se podia deixar lá até amanhã Pra qualquer coisa se ceder até amanhã A porta, ele arruma, né Falei, tá bom Pode deixar aí Pode entregar amanhã, né Ainda mais que eu não vou usar agora Hoje, né Aí eu tô com toda pressa também Falei, tá bom, pode ser amanhã Mas ele já mandou foto, gente Muito lindo Do jeito que eu queria mesmo, tá Só que aí eu não vou mostrar pra vocês agora, tá A foto Quando chegar eu mostro pra vocês Tá bom, gente Gente, acabei aqui, né Coloquei aquele armarinho ali Aqui dá pra abrir a porta Aqui dá pra abrir a gaveta Não atrapalha, tá Tem um espaço bom aqui, ó Tá vendo? Ó Dá pra abrir normal Que não vai atrapalhar E não tirei isso aqui ainda Tô esperando o Gui chegar Vai que eu tiro ele e briga Então quando ele chegar Eu vejo, tá Gente, agora tá faltando Colocar aquela mesa de computador Do Gui aqui, tá Tô esperando ele chegar Pra ele colocar, né Ó, agora não sei se ele vai colocar aqui Eu acho que não dá Nesse espaço aqui, ó Ou dá Não sei também Talvez coloque aqui, ó Só tirar essa mala daí Que eu acho que dá aqui Não sei, né Vamos esperar Eu acho que ele vai colocar hoje, tá Mas enquanto isso, gente Vou lá empurrar aquele sofá Que agora tem um espacinho lá, né Que agora eu tirei Esse armarinho de lá Então agora dá pra empurrar o sofá Vamos lá, então Deixa eu ligar essa luz aqui, gente Que tá tudo escuro aqui Deixa eu ligar a luz Tcharam Essa luz é ótima, gente Você viu como tava escuro? Mas agora clareou bem Essa luz é maravilhosa Deixa eu tirar essas bagunças daqui primeiro, né, gente Falei que ia colocar isso aqui Lá no quartinho da bagunça Não coloquei Vou lá colocar agora, tá Tchau 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 E você pode set my heart on fire, on fire I'll let you set the pace Until my biggest dream My heart's spinning around I can't sleep anymore I'll be waiting for Love me like you do 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 I'll crush me like you do I'll crush me like you do Gente, ficou muito bom Tô aqui na parte de fora Da sala, pra poder gravar assim Mais de longe Ó, eu vou colocar uma televisão De frente pro sofá Aqui, ó Vou trazer aquela televisão da casinha Vou colocar aqui Essa mesinha de computador vai sair Como eu falei, vai lá pro quarto Acho que vai hoje, né, pro quarto Só que a televisão não vou trazer hoje, tá? Vou ver aí um dia pra trazer Só que agora ficou muito bom, gente Porque agora a mesa não ficou assim Muito de frente pro sofá Porque tava muito assim, de frente Tava muito apertado aqui a sala Só que agora não Como eu cheguei o sofá pra cá e a mesa cheguei pra lá Ó, não tá mais na frente do sofá Gente, tô usando aquele banquinho ali Provisório, tá? Porque como eu falei, eu comprei, né, três puffs Pra colocar Vou colocar outro dia, tá? Gente, Gui agora tá comprando o galão assim, ó De água Que é mais barato, né, do que ficar comprando aquelas garrafinhas De um litro e meio Ele paga pra descomprar aquelas garrafinhas, tá? Aí ele compra assim Enche, né, aquele dispense da geladeira Pra gente pegar lá, né, geladinha E ótimo Só que aqui não é o lugar de guardar, né? Ele disse que ia guardar no estoque Só que ele botou aí embaixo da mesa, né? Tomara que ele tire daí Gente, até sentei aqui no sofá Que agora tem que esperar Gui chegar, né? Pra ele poder tirar essa mesinha daí E talvez, gente, os fios, né? Porque, ó Tem fio, né? Pra ligar a internet Talvez os fios vão ficar hoje Pela casa mesmo, tá? Assim, passando Indo lá pro quarto É meio feio, né, gente? Fio assim pelo chão E outro dia Talvez ele vai passar por fora, ó Por fora, tá vendo? Pela outra janela Aí não vai ficar assim pela casa Pelo chão Mas hoje eu acho que vai ter que ficar Assim pelo chão mesmo Mas só provisório, tá? Outro dia ele resolve isso Pela parte de fora Tem que ver também Aonde vai colocar esse ventilador, né? Porque ele ficava em cima daquela mesinha Agora Não sei Vamos ver Ih, mas o quê? Ah, é Eu ia mostrar pra vocês aqui, ó Tô sentada aqui no sofá, né? Ó Aí quando eu olho assim pra frente Tem essa parede É isso que eu tava explicando pra vocês Eu não sei se deu pra entender Que vai ter a televisão, né, e tal E não tem mais aquela mesa Que ficava na frente do sofá Ó A mesa agora tá um pouquinho longe Entendeu? Tá mais longe Então Ficava muito assim na frente do sofá logo Então agora ficou bem melhor Ficou longe Tá vendo? Eu empurrei a mesa pra lá E o sofá Eu Cheguei pra cá Ficou muito bom esse jeito que eu fiz aqui Quando eu colocar aqui a cortina Que já chegou E o tapete Que também já chegou Vai ficar muito bom Só que não vai dar pra eu colocar hoje, né, gente? A cortina que chegou Hoje o máximo que dá pra eu fazer aqui É arrumar isso daqui, ó Que soltou ali Vai ficar isso daí por enquanto, né? Até vir alguém pra colocar o varão aqui Acho que vou chamar meu pai pra colocar Gente, vocês viram aí? Consegui gravar um pouquinho, né? Veio o Gui E veio dois funcionários ali da loja pra ajudar Gente, eles conseguiram passar o fio Que eu falei que o fio ia ficar pelo chão Não ficou pelo chão Eles passaram pela janela Deu muito trabalho, tá? Mas conseguiram, tá? Aí não ficou pelo chão, né? Ficou bom Saiu pelaquela porta Lá no quarto não tem uma porta Então, saiu por lá o fio E botou lá, né? A mesinha de computador Ficou muito bom, gente Vou mostrar pra vocês agora Como é que ficou Ó, agora tirou, né? Aqui a mesinha aqui da sala Ficou bem maior aqui agora, ó Aí vou colocar a televisão aqui na parede, né? Ó, ficou bem grande Aqui vou colocar o tapete aqui no chão Outro dia Gente, o Gui saiu de novo, tá? A gente só veio aqui resolver isso Então nem deu pra colocar aqui a cortina Então nem vou conseguir gravar pra vocês, né? Com a cortina ali no lugar Só que quando ele chegar ele vai colocar, né? Mas eu vou terminar esse vídeo logo, né? Senão Vou demorar muito pra acabar esse vídeo Então aqui ficou assim, né, gente? Ó O ventilador também Nem falei com ele do ventilador Mas provavelmente vai colocar ali, ó Naquela tomada ali Então vamos lá agora mostrar o quarto Ó, ficou aqui A mesinha de computador O fio veio por aqui, ó Ele nem terminou de colocar, tá vendo? Tá até ali solto ainda Mas agora é o de menos, né? O difícil já fez Foi trazer pra cá o fio Mas agora é só ele pegar ali E ligar em alguma peça aqui Que agora eu não sei Onde que é Aí ele vai passar por debaixo da porta, né? Vai ter como fechar a porta normal Que ele vai ficar por baixo E o quarto ficou assim, né, gente? Falei com ele sobre isso daqui, gente Ele disse que vai tirar daqui, tá? Aí talvez vai empurrar isso daqui Mais pra ali e pra perto Pra não ficar um espaço aqui no meio Entre o guarda-roupa E a mesinha De computador Mas ficou assim, gente Ficou muito bom Só isso aqui que não me agrada muito, né? Mas ok Deixa aí por enquanto Gente, me falem aí O que vocês acharam desse vídeo hoje Gostaram Das mudanças que eu fiz aqui Eu super amei Ficou muito bom aqui, ó Ali só encostar mais ali, né? Tirar aquilo ali Encostar mais Arrumar uma mesinha pra colocar aqui Uma... Criado mudo Ver o que eu vou fazer com isso daqui Talvez tirar Ou talvez sei lá o que eu vou fazer E colocar a televisão lá na sala E a cortina E o tapete, né? Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei Inscreva no canal Beijão Tchau, tchau